E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje nós temos aí análise para os jogos da Série B que acontecem nessa sexta-feira valendo pela 22ª rodada do campeonato, beleza? Mas antes de eu passar a análise para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ativem as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para os confrontos, nós temos seis análises aqui para vocês, o dia vai ser bem cheio, vou fazer uma análise bem rapidinha aqui desses vários jogos e passar e direto também as minhas sugestões de apostas, beleza? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês o confronto do Havaí contra o Confiança Às 16h30 essas duas equipes se enfrentam e o Havaí dentro de casa ele vem conseguindo manter um bom aproveitamento, né? Quando joga dentro dos seus domínios e ele tem apenas quatro derrotas em 11 jogos O Confiança como visitante faz um campeonato regular A gente sabe que o Confiança é uma equipe bem organizada e que o Havaí vem crescendo aí no campeonato Mas eu acredito que nesse confronto vai ficar complicado a gente fazer aposta porque o time do Havaí está muito desfalcado, muito mesmo, por causa de Covid Inclusive esse é um ponto muito importante que vocês vão precisar analisar nesse dia de hoje, nesses jogos de hoje A quantidade de casos de Covid, não é só no futebol brasileiro não, mas de uma forma geral o Brasil está chegando aí a segunda onda E muitos times estão desfalcados, eu estava até anotando, ó, vou anotar aqui os jogadores que estão com Covid de cada equipe Só que aí eu acabei perdendo as contas porque eu ia passar aqui mais de 30 nomes para vocês e aí não ia valer a pena Então é bem complicado isso, o Confiança também tem desfalco, mas não é por causa de Covid, é mais por lesão mesmo E aí esse confronto fica bem complicado por conta disso, mas se fossem todos os times titulares, aí o Havaí é um empate, o menos 0-25 era uma boa opção No próximo jogo nós temos o Vitória contra a Ponte Preta A Ponte acabou de perder seu artilheiro do campeonato, o João Paulo, né? Acabou indo para o Fortaleza, então desfoque aí para a sequência do campeonato O Vitória decidiu afastar, a diretoria do Vitória decidiu afastar o Thiago Carleto São duas equipes que oscilam bastante aí no campeonato e é bem complicado esse jogo Se eu fosse passar uma sugestão de aposta, seriam ambas marcam aí, beleza? Próximo confronto, a Z9-15 Guarani enfrenta o Botafogo Esse jogo eu acho interessante porque o mercado foi para cima do Botafogo mais uma vez O mercado costuma fazer isso muito em jogos do Botafogo E o Guarani evoluiu muito na competição, na última partida fez um jogo excelente contra o Cruzeiro Onde empatou em 3x3, né? Mas em uma sequência muito boa de jogos Enquanto que o Botafogo parecia que ia dar uma animada no campeonato Mas voltou a ter um rendimento abaixo Então hoje eu vejo um Guarani melhor do que esse Botafogo Nós temos o menos 0,25, eu vejo valor nessa entrada, beleza? Lá na noite o Beto está pagando, deixa eu ver quanto O Guarani, menos 0,25 a 1,82 Minha sugestão de aposta No próximo confronto nós temos o Juventude contra o Paraná Eu acho que essas linhas estão justas, né? Porque o Juventude perdeu o Breno Lopes E eu acredito que ele vai sentir um pouco na sequência dos jogos O Paraná é uma equipe que está muito oscilando no campeonato Olha só a quantidade de jogos E poucas vitórias que ele teve, venceu apenas o Oeste Acredito que o Juventude possa vencer ou empatar Mas essa linha, no meu ponto de vista, está justa O Juventude vai jogar dentro de casa Se a gente puxa aqui a tabela de classificação O Paraná iniciou muito bem, mas caiu de rendimento Enquanto que o Juventude começou o campeonato regular E continua de forma regular Não é um time que a gente sabe que vai brigar Que é grande favorito para brigar contra o Acesso Mas tem ali a Ponte Preta atrás Tem o Havaí chegando também Que é outra equipe que pode brigar junto com ele Então, esse menos 0,25 está justa Dependendo do que o Live nos ofereça O que o Juventude demonstra dentro de campo Talvez até eu possa pegar essa entrada também ao vivo No jogo do Sampaio Corrêa contra o Chapecoense O Sampaio tem um desfoque do Pimentinho Por conta de Covid-19 A Chapecoense também tem desfoque para esse confronto Deixa eu ver aqui Bruno Silva, Fernandinho, Thiago Ribeiro lesionado E tem outros jogadores com Covid-19 Então, acho que se eu fosse ficar de algum lado aí Eu ficaria do lado da Chapeco Mas é um confronto bem interessante Marca aqui uma das melhores equipes do campeonato Que está em uma sessão muito grande Que é o Sampaio Corrêa E a melhor defesa do campeonato E das últimas campanhas de Série B Defesa muito consistente da Chape Um jogo muito bom para se assistir Mas, no meu ponto de vista Não é muito interessante para se apostar, não No jogo do Cruzeiro contra o Figueirense Cruzeiro deu uma mudada Depois da chegada do Filipão Na última empatou com o Guarani Mas tinha jogador expulso E ainda assim conseguiu buscar O Figueira demitiu o Elano Contratou o Jorginho E para esse jogo tem muito desfoco Mas muito mesmo Deixa eu ver aqui a lista Sanches Carlos Gabriel Brunete Guilherme Vitor Oliveira Erisson Félix Félix Micota Aroca Alexandra Elácio Córdoba Paulo Ricarda Alemão Lucas Carvalho Claro que não são todos esses que são titulares Mas é uma lista imensa De opções também no banco de reserva E alguns titulares Que o Figueirense deixa São 12 no total Para vocês terem noção Que o Jorginho vai ter Então acredito aí que o time do Filipão Consiga vencer Mas essa cotação Só vou buscar no live Tentar pegar o menos 1 A favor do Cruzeiro Beleza galera? Então essas são minhas análises aqui para vocês Vou repetir a sugestão de aposta Caso não tenha ficado claro Cruzeiro no live Menos 1 Juventude no live Menos 0,25 Guarani Menos 0,25 Vitória e Ponte Preta Ambas marcas Fechou? Qualquer dúvida ou sugestão Deixa nos comentários Vou deixar o link aí do canal No Telegram Para você fazer parte Eu estou mandando entradas ao vivo A galera está gostando demais E a taxa de acesso está bem bacana também Beleza? Entra aí no canal no Telegram Tamo junto E até o próximo vídeo